A TV Surdo, em parceria com a Modefa, Light for the World e o Conselho Municipal da Beira, realizou na cidade da Beira um workshop sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida para pessoas com deficiência. Com a duração de 4 dias, o evento tem como objetivo garantir que informações sobre este assunto cheguem a esta camada social. Não vai ser possível trazer grandes alterações, mas de certeza absoluta que alguma coisa pode-se fazer, aumentando a informação deles, sensibilizando as pessoas, advocando esta causa para as pessoas que tenham interesse e poderem apoiar esta iniciativa, porque de certeza que isto já está a acontecer, mas esta causa. De acordo com a médica clínica-geral Fátima Abagassam, é indispensável a inclusão de pessoas com deficiência na busca de soluções para assuntos do seu interesse. A melhor forma para identificar alguma intervenção ou alguma estratégia é juntar-se com as pessoas que vivem com este problema. Mais do que ninguém, eles são os que sabem o que estão a passar, o que é que lhes facilitaria, o que é que se pode fazer para ajudar a eles na medida do possível. O que nós pretendemos é fazer chegar os serviços do seu sexo reprodutivo às pessoas vivendo com deficiência. ver quais são as estratégias, alguma intervenção que se possa introduzir para facilitar que estes serviços sejam mais acessíveis a esta população. Os participantes acreditam que este workshop vai ajudar a encontrar melhores formas de ultrapassar barreiras de acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva, bem como a HIV-Sida. Está sendo uma experiência muito boa, porque estamos a falar de um tema, de temas que geralmente há pouca informação para pessoas com deficiência. Gostei muito de participar neste seminário porque aprendi coisas muito importantes que vão ajudar os jovens a ter conhecimentos sólidos na área de saúde sexual e reprodutiva. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal da Beira, Dave Semango, enalteceu o valor do evento e desafiou as instituições moçambicanas a serem mais inclusivas. A inclusão deve ser justamente ampliar as possibilidades para construir uma sociedade cada vez mais justa, dando oportunidade a todos de ocuparem os seus espaços buscando conquistar a sua própria autonomia. Este workshop é iniciativa da TV Surdo, com o apoio da Light for the World, Amodef, Município da Beira e Unisambese.